O primeiro episódio de House of the Dragon veio lotado de referências ao universo de Gelo e Fogo. Algumas referências foram bem rápidas de pegar, por exemplo, os Stark se ajoelhando lá no final do episódio, se apegar, é da família dos Stark, mas algumas ficaram mais subentendidas, como, por exemplo, a visão de Ego, o Conquistador, e também aquela visita da Alicent aos aposentos reais. Nós sabíamos que ela fazia coisas parecidas para o rei anterior, então, assim, será que rolou alguma coisa? Aqui nesse vídeo, a gente vai entender com detalhes tudo o que se passou nesse primeiro episódio da série. Fala, galera, como é o Teus Mendes? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo para a gente falar de House of the Dragon. Toda segunda-feira, aqui no canal, às seis da tarde, nós vamos ter um vídeo com a minha análise do episódio da semana. Esse vídeo está saindo na terça-feira, mas aqui por motivos de força maior, só que a partir da semana que vem, os vídeos voltam a sair sempre às segundas, ok? Então, se você gosta dessa série, se você vai acompanhar esse universo, acompanha comigo aqui, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sino de notificações também para você ficar sabendo toda vez que eu postar um vídeo novo. O episódio já começa com uma verdade incômoda para os lords de Westeros, mas uma verdade que vai vir a ser muito significativa para o andamento da história. O rei Jair Haeles era conhecido como um rei muito sábio, né? Ele ficou velho reinando, então o reinado dele durou muitos anos, e ele convocou esse grande conselho para decidir qual seria o futuro de Westeros, quem seria o próximo herdeiro do trono de ferro. A Haeles era a filha do filho mais velho do rei, que já estava morto nessa ocasião, enquanto o Viserys era filho do filho mais novo do rei, que também já estava morto nessa ocasião. Por ordem de proximidade, a herdeira deveria ser a Haeles, mas ao contrário disso, quem foi escolhido foi o Viserys. Os lords de Westeros estavam mandando uma mensagem bem clara. Nós não seremos governados por uma rainha, por uma mulher. Haeles Velaryon, na ocasião, tinha um filho homem, o Laenor Velaryon, e mesmo assim, a reivindicação dele também foi descartada. O recado que o grande conselho de Harrenhal mandou foi o seguinte. Nós não seremos governados por uma mulher. O trono de ferro não pode passar por uma mulher, e nem por meio de uma mulher, aos seus descendentes masculinos. Viserys foi o beneficiado disso tudo e saiu de lá como herdeiro do trono de ferro. Só que anos depois, ele tomaria uma decisão um pouco sem pensar nas consequências, e isso que acarretaria nessa grande guerra que ficou conhecida como Dança dos Dragões. Inclusive, lá no pequeno conselho do rei Viserys, o Lord Strong, que faz parte ali, comenta que eles não deveriam jogar com a estabilidade do reino colocando uma mulher no trono de ferro, porque o presidente anterior, que foi lá, o grande conselho de 101, já deixou claro qual era a preferência dos Lordes. Eu vou postar aqui no meu canal um vídeo amanhã explicando com mais detalhes todos os pormenores desse grande conselho de 101, depois da conquista, desse conselho de Harrenhal, e aí vocês vão entender melhor, então fiquem ligados aqui no canal. Mas o legal dessa cena é que eles estão contando a linha do tempo de Game of Thrones como antes e depois de Daenerys Targaryen, né? Porque, enfim, ela é a maior áudio, o que eu tenho a ver com ele? A Rhaenyra Targaryen chega ali no Fosso dos Dragões com a sua dragão Cyrax, e depois ela sai com a sua amiga Alicent Hightower. O interessante a se notar aqui é que esse Fosso dos Dragões é uma construção relativamente nova, né? Porque até pouco tempo atrás, onde tinha esse Fosso aí no topo dessa colina, tinha um septo. O septo estrelado foi o septo que tinha ali em Porto Real que o rei Maegor, o cruel, tacou fogo com o Malerion quando ele entrou em guerra com a fé militante. Tem vídeo aqui no canal explicando melhor o governo do rei Maegor e falando dessa guerra dele toda, e o vídeo vai estar linkado aqui no card. Pois bem, e foi o rei depois de Maegor, o Jair Haerys, que concluiu a construção desse Fosso. Então, assim, esse edifício não é tão antigo assim. Mas vamos falar rapidinho aqui dessa amizade da rainida com a Alicent, que a gente sabe que não vai durar muito tempo. Mas a gente sabe também que o Sor Otto Hightower, o pai da Alicent, ele foi mão do rei anterior, né? Do rei anterior Alvis Ares, que foi aquele velho rei que a gente viu logo na primeira cena do conselho. E quando o Sor Otto veio para Porto Real servir o rei anterior, ele trouxe a família dele para a corte. Então faz sentido a Alicent fazer amizade com as pessoas da corte. E sendo a Alicent e a rainida ali mais ou menos da mesma idade, eu achei natural elas serem amigas. Claro que isso vai mudar muito em breve, mas vai ser legal ver como que essa amizade vai ruir entre elas. E eu gostei muito de ver elas andando por Porto Real, né? Porque Porto Real está linda, está maravilhosa. E eu acho que isso faz sentido também. Porque nesse momento, é um momento onde a casa Targaryen está no seu maior esplendor. A casa Targaryen está no seu maior momento de imponência. Então faz sentido Porto Real também estar imponente. Sem falar que foi no governo do rei anterior, do rei velho lá, do Jair Haerys, que eles fizeram melhorias na cidade. Então assim, Porto Real está brilhando. E adivinha, tem aqui no canal também um vídeo falando sobre o governo do rei Jair Haerys, e o vídeo vai estar linkado no card. No pequeno conselho do rei, os lordes estão ali discutindo questões de gestão mesmo, né? Para onde vai o dinheiro? O que o irmão do rei está fazendo por aí? O dinheiro que a gente deu para ele? E o interessante a se notar aqui nessa cena é que a rainida tem bastante liberdade nessa reunião. Ela serve às pessoas, mas ela interrompe o pai, ela dá um beijo ali na bochecha do pai. Isso não é comum para uma princesa, mas o Viserys sempre deixou a filha dele ali por perto. Mais uma figura interessante de se comentar aqui nesse pequeno conselho é o Corlys Velaryon. Ele vai ter mais destaque nos próximos episódios, mas por agora é importante frisar que ele é o mestre dos navios do rei, e ele é tipo um marinheiro muito foda. E atualmente aqui nessa linha do tempo da série, no reino, né? Os Velaryon são a segunda casa de maior importância, digamos. Os Velaryon e os Targaryen têm grande conexão entre uma e outra, né? Porque os Velaryon também é uma casa de descendência valeriana, então Targaryen e Velaryon estão sempre se casando aí, e também o Corlys Velaryon é um grande almirante, um grande marinheiro, é um cara de muito dinheiro que também ajuda a expandir a sua influência. E nessas reuniões do conselho, eles usam essas bolas, né? Que eu vi muita gente na internet comentando, querendo saber o que é, mas eu acho que é apenas um sinal de que aquela pessoa estava presente naquela reunião, sabe? Nessa época medieval, inclusive até hoje, esses grandes senhores, eles adoram essas ritualísticas, né? Tudo para parecer que aquela cerimônia é mais oficial. Então, essas bolas é tipo isso, lista de presença, coloca ali todo mundo para mostrar que estava lá. E nessa reunião, eles discutiram o torneio do herdeiro. A esposa do rei Viserys, a Emma Targaryen, estava grávida e o rei estava convencido de que dessa vez ele iria ter o seu filho homem. Só que não foi o que aconteceu, né? Ela, inclusive, teve uma conversa com ele dizendo que ela já teve cinco fetos mortos, né? Cinco gestações que não deram certo e que aquela é a última tentativa dela que ela não aguenta mais enterrar os seus filhos. E uma curiosidade sobre essa gravidez da Emma Targaryen é que esse azar no parto, e eu não sei bem se azar é a palavra correta se dizia, mas enfim, a mãe da Emma Targaryen também tinha problemas com isso. A Emma Targaryen é filha da princesa Daena Targaryen, que é filha do velho rei lá que a gente viu no começo. E a mãe da Emma morreu justamente dando luz a ela. Então, isso de ter partos e gestações não saudáveis não é uma coisa rara para a casa Targaryen. Eles já conhecem isso há muito tempo, sim. Daela morreu dando luz à sua filha, a Emma, e a Emma morreu dando luz ao seu filho, Baelon, né? Ela conseguiu dar à luz a Rhaenyra, uma gestação saudável e com sucesso, mas a Rhaenyra foi a única filha que ela conseguiu fazer com que chegasse à vida adulta, digamos. E vimos que foi durante o torneio do herdeiro que a Emma morreu no parto. E eu achei muito interessante a montagem aqui dessas cenas, porque em um momento anterior a rainha tinha dito que o campo de batalha delas, das mulheres, é no trabalho de parto, é para tentar dar um herdeiro aos seus maridos. E aí a gente viu esses cortes, né? Enquanto os homens estão brincando de luta, brincando de guerra, nas justas e nas batalhas corpo a corpo, ela está lá enfrentando o seu próprio desafio, o seu próprio parto, né? Tentando dar o máximo de si para dar o herdeiro do rei. E foram cenas muito viscerais dos dois lados, né? A gente viu cenas muito pesadas e violentas no torneio, a gente viu pessoas com a cara toda esmagada, e a gente também viu cenas pesadas lá no trabalho de parto, mas por algum motivo foi a cena da cesárea que mais me tocou e aposto que foi assim com você também, certo? E eu acredito que nem tem a ver com como explícita cada uma das cenas foi, porque as duas cenas foram bem viscerais, mas eu acho que a cena do trabalho de parto, a cena da cesárea, mexeu e incomodou mais porque ali tinha um apelo emocional. E tipo, chegou um momento onde os mestres não conseguiam fazer nada e o próprio rei Viserys não tinha uma escolha de verdade, né? A escolha que ele tinha era ou a rainha e a criança morrem ou a gente pode fazer alguma coisa para tentar salvar a criança. Isso não é uma escolha, né? Mas mesmo assim foi bem triste ver a rainha tentando aí usando as suas últimas energias para se manter viva para tentar impedir que a cortasse enquanto o próprio rei tinha que segurar a sua esposa sabendo que isso aconteceria com ela. Foi uma cena bem pesada, mas no torneio em si nós tivemos também algumas cenas interessantes. Nós vimos o Kristen Cole que ele está chegando ali recente na nobreza, ele não tem nascimento nobre e vai ser muito importante para o futuro da história. Kristen Cole é filho de um serviçal lá de Dorne que enfim, foi crescendo na vida e agora está ali entre a nobreza. E foi muito interessante ver ele duelando contra o Daemon Targaryen, né? Porque o Daemon Targaryen é um príncipe todo rebeldezão, ele se acha o fodão e foi derrubado nas luchas. Perdeu como se não fosse o bastante, desafiou o cara ali numa batalha corpo a corpo e perdeu de novo. Ou seja, foi humilhado duas vezes por um novato, por um cara que está acabando de chegar na realeza. E agora é o momento certo para a gente falar do Daemon Targaryen. Ele é o irmão mais novo do rei Viserys Targaryen e durante lá o grande conselho de 101, o conselho de Harinhal, ele deu grande apoio à reivindicação do irmão. E enquanto Viserys não tivesse filhos homens, o Daemon Targaryen seria o seu herdeiro legítimo. Mas vimos que as pessoas ali do pequeno conselho do rei, em especial, a mão do rei, né? O Otto Hightower, a galera não gostava muito de ter o Daemon Targaryen em uma posição de poder. O Otto Hightower, irmão do rei, foi a pessoa a indicar a raineira para ser a herdeira dele. Depois, esse próprio Otto vai ser a pessoa que mais vai contra essa decisão. Vimos que o Otto sugeriu colocar o Daemon Targaryen em diferentes lugares, ali, meio que na corte, para ele desempenhar diversas tarefas. Ele só não queria que o cara estivesse mais próximo ali do pequeno conselho, mais próximo da corte. E acabou que o Daemon Targaryen foi comandar a patrulha da cidade, que é uma espécie de polícia de Porto Real. E o Daemon Targaryen, tirando a sua forma brutal de tratar as coisas, não falando disso, mas ele fez um bom trabalho com essa ordem. Ele reformou a patrulha da cidade, digamos. Ele deu armas, ele deu novos uniformes, que são aqueles mantos dourados, e o que quer que ele tenha feito com esses homens, ele conquistou a lealdade deles. Sim, a maneira do Daemon Targaryen conduzir essa patrulha da cidade e punir os criminosos é bem questionável, porque ele prende, ele executa, ele dá o julgamento, ele é a pessoa que faz tudo. Mas ele conseguiu fazer com que os mantos dourados fossem temidos, e isso que, ao meu ver, coloca ele como uma posição de herói para esses homens, porque até então essa ordem era meio que deixada de lado. E falando novamente da Alicent, depois da morte da esposa e do filho do rei Viserys, a mão do rei diz ali para a filha dele, Alicent, ir até os aposentos reais para tentar ficar mais próxima do rei, e ele ainda diz para ela usar o vestido da mãe dela, que é para deixar claro quando ela entrasse lá que ela já é uma mulher. E aí a Alicent vai até os aposentos reais com um livro para contar histórias para ele. Só que, e aí eu fiquei me perguntando, porque nos livros é dito que no tempo final de vida do rei anterior, Jair Haerys Targaryen, ele também ficou muito próximo da senhorita Alicent Hightower, porque ela era a pessoa que trazia comida para ele, ela era a pessoa que passava muito tempo próxima a ele, lendo para ele, contando histórias para ele. Inclusive, quando o rei Jair Haerys morreu nos aposentos reais, quem estava junto com ele lendo histórias, era a própria Alicent. E aí eu fiquei me perguntando, será que o Otto também sugeriu que a filha dele fizesse isso que ela está fazendo agora com o rei anterior? Será que ele achou que, sei lá, talvez o rei anterior pudesse pegar uma segunda esposa, já que a sua rainha tivesse morrido? E aí, sei lá, ele estava tentando fazer com que a filha dele subisse ali, né, dentro da corte de Westeros? Será que Alicent e Jair Haerys tiveram alguma coisa? Isso é uma pergunta que não saiu da minha cabeça depois que eu vi esse episódio. E assim, eu acho que seria difícil ela enganar, né, o marido dela, que vai ser o rei Viserys em breve, de que ela já entregou a Donzelice dela para outra pessoa, mas isso ficou martelando na minha cabeça e queria saber de vocês. O que vocês acham disso? Por favor, coloca aqui nos comentários. Bom, Damon foi para o bordel, né, viveu o luto dele, falou do herdeiro por um dia, o rei Viserys não gostou e resolveu reconhecer a sua filha raineira formalmente como a sua herdeira do trono de ferro. E eu gostei muito da conversa que o Damon e o Viserys tiveram, porque mesmo o Damon sendo reconhecido por uma pessoa que não liga para nada, que não está nem aí para a política, um cara todo rebeldezão, ele falou umas verdades boas para o Viserys. Otto não é uma pessoa confiável e ele ainda diz que o Viserys é fraco. E eu lembrei muito porque foi essa frase que a rainha Viserys usou para falar do seu enteado, né, o rei Aenys Targaryen, filho do Egor Conquistador. Um rei fraco traz instabilidade para o reino. Um rei que se corta no trono de ferro não é o rei apto para governar, né. Dizem as mais línguas que é como se o trono de ferro estivesse expulsando a pessoa dali, como se o trono de ferro estivesse falando que aquela pessoa não é apta para governar. E a gente viu ali que o Viserys se cortou. E para mim, assim como a falta de pulso do Aenys, que jogou o Ésteros no governo do tirano Maegor, o Cruel, foi a mesma falta de sabedoria do Viserys que fez a dança dos dragões acontecer. Tem vídeo aqui no canal falando mais do governo do Aenys Targaryen e de Maegor, o Cruel também. E esse lance do Viserys a gente vai comentar mais nos próximos vídeos porque ainda tem muita coisa para falar sobre isso. O fato é que Rhaenyra Targaryen foi nomeada como herdeira do trono de ferro e os lodes vieram prestar os seus juramentos, incluindo o Boremund Baratheon, que é um parente distante da Rhaenyra. Boremund foi o meio-irmão do rei Jair Rhaerys, assim sendo, ele é o tio de Viserys. Ele também é um tio da Rhaenys Velaryon. Sério, a árvore genealógica dessa família, Baratheon, Velaryon e Targaryen, é muito confusa. É mais confuso do que é Dark. E no final, nós tivemos a confirmação de uma teoria que é muito famosa entre os fãs de Game of Thrones. Antes de Egon, o Conquistador, começar sua conquista de Westeros, ele voou com Balerion durante toda a extensão de Westeros e quando ele voltou, ele mandou que construíssem aquela mesa pintada como um mapa de Westeros, mostrando que ele já tinha interesse no continente mesmo anos antes da conquista. E muitos se perguntavam se o Egon tinha visto alguma coisa no seu primeiro voo de reconhecimento quando ele chegou ali próximo à muralha. O que será que ele viu ali no Além da Muralha? E parece que ele sim deve ter visto alguma coisa. Egon sonhou que para os vivos vencerem a guerra contra os outros, um Targaryen deveria estar sentado no Trono de Ferro para liderar essa luta dos vivos contra os mortos. Tem vídeo aqui no meu canal falando da conquista de Egon e parece que sim, esse conhecimento veio sendo passado de rei para herdeiro, mas esse conhecimento se perdeu logo após a Dança dos Dragões. Mas é isso, vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado, quero saber o que vocês acharam desse primeiro episódio de House of the Dragon. Deu para levantar o hype? Deu para esquecer daquele final vergonhoso de Game of Thrones? Por favor, coloque aqui nos comentários que eu vou ficar de olho no comentário de vocês. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Aqui no canal vai ter mais vídeos de House of the Dragon, então fica ligado. É isso, tchau e até o próximo vídeo.